Estúdio, nós no tráfico, meu mano cê não viveu isso Vou matando na sede, todos esses caras que tem limite Eu vou ter que amatar esse cara, é igualzinho um drope de cachorro do beat Tá muito fácil de fazer, muito fácil de falar Esses caras querem se arrepender, na minha frente cê quer me encarar Pode olhar os passos, cê pode dar Irmão, você nunca satisfaz, só não seja igual mulher de ló Então não olhe pra trás, a estátua de sal tá na sua frente não Cusão, tá ligado, cê tá ou se eu fosse estátua de sal na sua comida não daria gosto Sim, você não daria gosto e eu te explico o que eu faço aqui por amor Sabe que da onde eu vim, meu parceiro, a gente desenrola até no tambor Mas o que eu faço demais, meu parceiro, cê sabe que escorre o suor Não se preocupa, não olho pra trás, dá o sim, dirijo sem retrovisor Mas é do mesmo que eu chego só pra te explicar no bagulho Mano, você pode vá, você nunca me viu, mas agora não vai esquecer, rapá Porque eu vim te explicar na minha frente, certeza você vai tombar Cê não me conhece, cê vai conhecer, nós é o 4-1, o terror do Paraná Mas, mano, nós veio só pra constar que satisfação é a primeira vez que hoje eu tô colando aqui Mas, mano, é isso mesmo, é desse jeito, mano, na improvisada Você já gaguejou, você não aguentou, você falou aqui, falou mal da encarada Por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Young e Black Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas dos dois Enem 0 a 0 e tudo que vai Volta! A chula não parou, previsão não tirou Aê, família, vamos passar a banda aqui, mano Vão de cima de memória, mano Quem não levanta a mão aí, quem não levanta a mão é de monarca Vota no Bolsonaro, vem com um pacão ruim, cara Rolajão, isso é voltagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver FUNK! É voltagem, raridade, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver J.B. Uou! 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 Já tô satisfeito só de tá aqui Minha missão aqui já foi cumprida Só pra colar nessa cidade Mano, e mostrar que o rap é sai Tu eu tô no estúdio, meu mano Eu sou temperando, meu hit é comida Mano, tipo, tudo assim que eu faço É total improviso Então meu mano, cê não me conhece Vai conhecer agora, então já te aviso Faz isso aqui pra você ver Faz isso aqui no seu R.A.P. Eu vou atacar, eu tô te atacando Quero ver se vou segurar agora pra responder Pra responder, só que na cabeça você é piolho Você foi cozinhar sua comida Só que no beat faltou o seu molho Desculpa, cuzão, cê tá ligado que esse MC é fraude Os cara voltou lá das antigas Fez o trap, faltou o salse Cê falou que cê tempera no beat Cê falou, mano, cê tá arrombado Desculpa, mano, coloca esse vidro do carro Só que ele não tá temperado Os cara tudo te vendo, cuzão Enquanto eu passo de vidro filmado Esses cara tá achando que a gente é forte, cuzão Cê é um arrombado Terceiro 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 O vidro não é temperado, mas pra mim tá suave aliado Te explico nesse papo agora o puro improvisado Se o vidro não é blindado Por dentro e por fora Por dentro e por fora Cê tá ligado, não repele Por isso as suas palavras malditas não ferem Cuzão, vou te explicar Aqui na fita Se você tá falando Não entendo Então me explica Não, eu tô te explicando Mas eu vou explicando Nesse papo Nesse papo que eu faço é por amor Você sentou na frente Só pra ir tentar entender Eu tô explicando Se você não entendeu Botou a culpa no professor Pulga no professor Só que você não me ensina Esse MC não é crioulo Não é esquiva Desgrima Cusão Cê sabe que esse cara não é ativo Suas falsas palavras são pra falsos objetivos Mas eu falei Não é falso objetivo Tudo que eu tô falando É pra servir de incentivo Mas é espada mano Que é da onde que nós veio E grisma é espada Com a palavra eu corto cê no meio Por isso que cê não faz show Você quer ser grisma de espada Não, eu sou o grisma que faz gol Te ensino Cusão Cê sabe não apanha Mais um MC fraco Que tá servindo a Espanha Não, não serve Espanha Que eu tô no Brasil Te mato no boom bap Trap pode ser no drill Você falou de grisma mano Mas isso que eu sei Você é só mais um boicinho Usa o B e grisley Falou que eu uso essas pretas Você tá fudido Se eu uso o que cê tá falando Porque elas não tão comigo Cusão Vou te explicar Aqui na alombra Se você falar que eu tenho Então por que cê não compra? Entendei caralho Ae cê então viram as rimas Certo família Mano é importante pra caralho O barulho Pra motivar os moleques Que estão aqui certo E é isso Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas Do 2N Diferentemente barulhos 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 Pra quem gostou das rimas Do Young Black Ooooooo Young Black passa pra fazer junto Muito barulho E é isso O que é que nós temos que fazer junto O que nós temos que mostrar As percasão O que é um direitinho Comprisca Ouquem Ouquem Não E aí E aí Comprisca